Por um namorado Por um namorado He sufrido por uma mulher He chorado por uma mulher He chegado a viver Tras as rejas de um presidio Por uma mulher Que loucamente adoro Por uma mulher Que se me pide a vida Se a dou Sem um reparo Por essa mulher Não me importa chegar A sentir um dolor Que a alma me taladra Porque essa mulher De quem hablo, senhor É minha mãe Por uma mulher Por um namorado Que loucamente adoro Que loucamente adoro Por uma mulher Que se me pide a vida Que se me pide a vida Se a dou Se me pide a vida Que loucamente adoro E hoje Legenda Adriana Zanotto